Então o nosso trabalho de hoje será com garrafas de álcool, acredito que muitos têm em casa, né? Então se é novo por aqui eu já te convido a inscrever-se, deixar aí o seu joinha, ficar ligadinho aqui conosco até o final do vídeo para ver essas lindas artes prontas. Então aqui ó, vou começar pela parte de cima da garrafinha, essa parte aqui está com 7 centímetros de altura. Esse pedaço de tecido está com 32 centímetros, eu vou fazer o seguinte, eu vou colar uma rendinha aqui embaixo para fazer um acabamento. A largura do tecido está com 9 centímetros, tá? Então primeiro eu vou fechar assim ó, ponta com ponta e depois vou franzir aqui. Vou colar aqui em cima. Daí eu vou pegar essa corda aqui ó, corda de meada, o barbante que você tiver aí grosso fica melhor, mas se não tiver também você pode fazer aí com uma fita. Vou ver aqui mais ou menos a altura dos bracinhos. Bom, ficou aqui com do nozinho ao outro nozinho, 12 centímetros, tá? De uma pontinha a outra dá um total de 15 centímetros, mas de nozinho a nozinho ó, 12 centímetros. Vou deixar abertinho aqui que é para lembrar os dedinhos, né? E vou colar aqui. Essa fitinha aqui tem 2 centímetros por 30 de comprimento. Eu vou aqui ó, só franzir. Música Música Daí eu fiz assim ó, meio folgadinho, emenda para trás, emenda com emenda e vou colar aqui. Música Eu, para fazer a cabeça, vou usar esse círculo, está com 13 centímetros, estou utilizando aqui o tricoline, 100% algodão, mas você pode utilizar também a malha, tá bom? Música Então, vou fazer um fuchiquinho aqui, está com 13 centímetros de largura, o mesmo tecido do vestidinho e esse aqui não vou encher. Então, aqui eu fiz um fuchiquinho vazio, né? E esse aqui eu fiz com 12 centímetros cheinho, tá? A mesma fibra que nós usamos aqui para a cabecinha. Agora, aqui ó, para o cabelo, eu vou colocar 13 centímetros. Música Então, aqui eu dei 12 voltinhas, tá? E não vou fechar aqui no meio, vou fechar aqui de ladinho. Música Vou colar aqui o cabelinho. Música Então, fiz aqui dois pompons, com dois dedos, dei 8 voltas e vou colar aqui. Para finalizar o cabelinho. Música Eu vou usar aqui a canetinha Micron 05 e vou usar isso aqui para fazer a boquinha, tá? Então, vai ser a marca da boquinha. Música Música Daí agora, vou fazer o cabelo. Agora, vou preparar aqui o chapéuzinho da cabeça dela. Música Daí aqui atrás, agora eu vou colar esse fuchiquinho. Olha que fofurice. Por isso, é necessário, ó, você colar essa parte aqui, ó, na cabeça da boneca, tá? Para poder fixar bem aqui, esse fuchiquinho que tá cheio. Música Vou agora colar aqui, ó, a cabecinha dela. Música Eu vou aqui com a tinta branca de tecido, abrir o olhinho, tá? Com a pontinha do palito. Música Então, aqui está, pessoal, prontinha. A nossa bonequinha, a nossa bonequinha feita aqui, ó, na garrafa de álcool. Super fofa, né? Parece uma camponesa. Olha que fofurice. Então, espero aí também que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou. Beijos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, eu sou Ciane Oliveira e com muita alegria eu quero apresentar para você o meu mais novo curso, boneca de pano, Lili Festeira. Gente, olha quanta fofurice! Isso, a Lili Festeira, ela acompanha cada data comemorativa. Olha que gracinha, a Lili dançando quadrilha de festinha junina, super fofa, né? E traz também outras trocas de roupa. Ali, ela acompanha cinco datas comemorativas, onde cada data ela vem com um modelito super especial. Então, ficou curioso para conhecer o nosso curso? Então, clica no link aqui embaixo do nosso vídeo e saiba mais! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!